Combatentes em Chimoio queixam-se de amorosidades nos pagamentos das suas pensões e dizem que a preocupação não é atendida pelo governo. A direção dos combatentes local atira culpa ao Ministério da Economia e Finanças. Estoura lutaram pela libertação da pátria, mas hoje lutam para ver suas pensões nas contas. São combatentes que não têm visto o metical nas suas contas nos dias previamente acordados. Todos esses que estavam são antigos combatentes. Nenhuma pessoa que deu. A quantidade das pessoas são muitas. Ainda estamos a pensar. A resposta a esse dar ao antigo combatente era amado naquele tempo. Agora eles... Estes dizem estar a passar pelos maus momentos. Estes anos se feram como nessa semana é a pera, nas vindo, todo mundo sofreu de base. A mãe não trocou a Nogutambira. Isso isso nem. Os combatentes dizem que não têm encontrado solução junto do governo. Quando dizer, perguntar, que é para a espera, porque nós outras províncias não recebem. Não sabemos se nós outras províncias recebem ou não recebem. Não sabemos nada. E eles não têm modo de vir informar, de ser, mesmo diretor, não têm modo para vir informarmos, de ser eles, vir informar nada. Estão nos ver, somos lixo. O diretor dos serviços provinciais do combatente em Manica, Josefa Mualinganiza, disse que as demoras no pagamento das pensões é da responsabilidade do Ministério da Economia e Finanças. Quanto à oscilação das datas de pagamento, quem pode dar melhor informação é o Ministério da Economia e Finanças, que têm essa responsabilidade de efetuar o pagamento tanto de pensões como de salário dos funcionários públicos. A TV Sucesso sabe que esta situação não afeta a todos os combatentes na província de Manica.